Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de Etiópia. Vamos formar Israel. Nessa campanha, nos tornamos... Cara, eu tenho dificuldade nisso aqui. Se alguém puder me ajudar, é a fé judaica, certo? Então, nos tornamos judaicos. Correto, né? Espero que esteja. Galera, se eu estiver assassinando português, assassinando qualquer coisa, por favor, me digam aqui, porque... Enfim. Ah, galera, vamos continuar nossa campanha. No último episódio, nós declaramos essas guerras aqui, né? Guerriamos aqui contra a Dongola, guerreamos aqui contra esses caras, contra esses caras. E agora estamos nas últimas cílias aqui. Eu acho que isso aqui vai dar muito bem. Obrigado. E existem duas mecânicas aqui que nós podemos fazer. Podemos fazer desse jeito, pagar muito poucos pontos diplomáticos, simplesmente para que a gente consiga, basicamente, conquistar quase todos os territórios, né? Ou eu poderia, simplesmente, vir aqui e fazer tratados separados, pagando mais pontos diplomáticos, mas me dariam uma graninha a mais. Bom, essa parte da grana a mais não é tão ruim, galera, pelo seguinte. Vou até mostrar aqui para vocês. Nós temos essa missão de agenda aqui nesse momento, tá? Eu tenho que concluir um templo lá em Cafa, que é a nossa capital agora, onde tem ouro, é essa província aqui. E, em particular, completar um templo aqui vai nos dar muita grana. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Meu force limit diminuiu de novo. What the fuck? Se eu completar um templo ali, vai me dar quase um Dukato mensal. Não, não um Dukato, vai, mas um pouco mais de meio Dukato mensal, né? Um Dukato a cada dois meses em um único templo, galera. É insano isso. É bem forte. É insanamente forte. Então tem isso, tá? O que a gente pode fazer. Além de ganhar um de base tax lá, ou seja, maravilhoso, né? Melhor dos mundos. E outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, galera, eu acabei deixando passar aqui. Nós temos... Agora, inclusive, vai dar para fazer o teste, né? Nós temos mais de 100 pontos de poder de fé aqui. Ou seja, eu posso finalmente trocar esse negócio, que está diminuindo em menos 100% o meu poder de conversão. Por isso que eu não estou conseguindo converter nada. Então, e por isso que eu estou com esse bônus aqui também, né? Então, finalmente, a gente vai poder trocar. Neste momento, a gente está fazendo 049 Dukato. Eu tinha dito para vocês que é quase certo que ao ativar isso, a gente acaba extraindo mais recurso da província do que exatamente ficar sem isso aqui, tá? Do que exatamente converter a província. Então, vamos ativar. Neste momento, 049 Dukato. Eu vou desativar isso aqui e a gente vai colocar Tolerance of True Fate. Tolerance of True Fate também é maravilhoso. Não tão bom quanto a outra, mas tudo bem. Então, ativado com sucesso. Agora, os itens aqui vão ficar um pouquinho mais chateados, né? Eles vão me encher um pouquinho mais. Eu vou ter um pouquinho mais de unrest em todo mundo. Mas, pelo menos, a gente consegue converter coisas agora. Perfeito. Eu poderia trocar esse cara para o Missionary Strength. Eventualmente, a gente vai trocar. Só que eu preciso de grana. E, por conta de eu precisar de grana, nós vamos fazer essas pazes separadas aqui, tá bom? Vamos com essa aqui primeiro. Vai me dar um pouquinho de overextension, etc. Vai me dar 30 Dukato aqui. Me ajuda bastante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente poderia fazer. Ah, eu, sinceramente, acho que não tem. Let's go. Então, primeiramente, essa aqui. Muito obrigado. Passar bem. Vamos fazer esses cores aqui também, right away, para não ter problemas, tá, galera? O unrest desse lugar está bem alto. Então, eu vou aplicar aqui e subir a autonomia desses lugares. Sim. Perfeito. Esse cara aqui, ele pode descer. Eu, sinceramente, acho que ele pode descer. Porque essa guerra aqui, aliás, essa guerra aqui vai ser contra esses caras e esse cara aqui de baixo. Então, esse exército fica para cuidar lá embaixo, certo? Tem algum cara livre? Não, não tem. Legal. Deixa só aquilo ali acabar, porque eu declarei guerra nesse cara. Só que eu quero fazer que passe separado com esse cara aqui. Talvez eu já consiga, né? Não consigo. Vai dar uma bela grana. Quase ninguém vai se importar. Tá tranquilas, galera. Aqui vai... Quantos pontos? Vai gastar bastante ponto aqui, mas vai dar uma graninha. Tá precisando desse dinheiro aí. Quanto de grana a gente está fazendo? Menos de 51, tá vendo, galera? Então, de fato, aquele negócio ativado dá mais dinheiro, né? Tudo bem que eu perdi um pouco de Spoils of War aqui. Talvez seja elas por elas. Vamos converter. Definitivamente vamos converter. Deixa eu ver o que está ativo aqui, por exemplo. Aqui já está tudo convertido. Eu posso desativar essa coisa aqui. Essa província aqui, nós podemos ativar o editor. Cara, eu posso concentrar, centralizar estados. Isso aqui vai me dar o quê? Progresso. Desvolvida. Reduzindo o governo de 20. Vai ter... Vai tomar 5 anos. Eu quero... Fazer Enforce for Legion. Principalmente para a gente conseguir converter essas coisas aqui mais rápido. Tem essa e essa. Provincia aqui é ouro, né? Acho que conversão na província de ouro não faz tanta diferença. De qualquer forma, seria maravilhoso se a gente conseguir converter. Eu consigo. Qual que é o meu poder de conversão aqui? 2.3 só. Vai levar, tipo, 43 meses. É meses para um, cara. Age of Discovery. Isso aqui também pode ser interessante. Cara, Trance of Subjects é uma coisa a se pensar. Mas eu acho que eu vou ativar Improve War Taxes. Porque daí a gente pode ativar isso aqui, ó. Raise War Taxes. Pum. Enquanto a gente estiver em guerra, a gente está ganhando dinheiro. Outra missão que a gente pegou. 400 colonistas vão se juntar à fronteira daquele lugar ali. Então só vai. Pronto. Foi. Isso significa que nós vamos começar a colonizar isso aqui. Eventualmente isso aqui vai estar completo. Então maravilhoso. Deixa essa missão aí feita também. Cara, vamos converter a Sousa primeiro. Por que um John Grassley? Mas tudo bem. Vamos despausar. Aqui já aconteceu a Siege. Vamos terminar essa guerra aqui. 95 pontos administrativos. Que eu vou alimentar todo esse lugar aqui ao meu vassal. Toma. Perfeito. Legal. Deixa eu ver uma coisa. Consigo centralizar. Não compra o suficiente para alimentar nossa capital. Não compra o suficiente para alimentar nossa capital. Ok. Não funciona mais da maneira que nós gostaríamos. Não funciona mais da maneira quebrada que estava funcionando. E por último, mas não menos importante, eu posso fazer War aqui. Esse Forte é interessante mantermos? Eu sinceramente acho que a resposta é não. Um Forte aqui seria mais interessante manter. É esse Forte que eu posso deletar. Eu sinceramente posso. Todo esse lugar aqui vai para o meu vassal. E aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Pode vir para cá. Vocês podem vir para cá. Está indo para onde? Ok. Está bem? Vem para cá. Pronto. Ok. Esperar esses dias aqui. E já já a gente vai entregar as províncias para o nosso vassal. Agora a sua vez. É isso que tudo. Grana. Não tem nada que eu possa pedir a mais. Mais 11 pontos diplomáticos. Iris, bariris. Ninguém se importa. Nem eu me importo. Então está tranquilo. Deixa eu entregar aqui as províncias agora. Para os meus vassalos. Só que antes eu vou começar a construir aqui. Isso em CAF para a gente completar logo. Perder um pouquinho de grana mensal? Não. Por que não? Deixa eu ver você. Missionary Strength está aqui. Eu poderia trocar. Poderia. Deveria. Talvez. Para converter os negócios mais rápido. Vamos trocar. E esse cara aqui nasceu o cara do National Manpower Modifier. Não o cara da moral infelizmente. Então vou manter ele aí. A gente está fazendo um pouquinho de dinheiro. Não muito. Nós temos uma overextension gigantesca aqui. Espera aí galera. Vamos fazer isso aqui. Você que é racites. É o seguinte. Pode ser que esse cara seja problemático mais para frente. Talvez transformar esse cara aqui em marcha. Não seja uma má ideia. Tomando Power Modifier. Em Infantry Combat Ability. Talvez não seja uma má ideia. De qualquer forma. Isso aqui é claim dele. Então toma essa província. Isso aqui é seu por direito. Toma essas aqui também. De presente. Quero eu dar essa província aqui para eles. Eu acho que eu quero na verdade. Uma boa província. Deixa eu ver. Parte de qual estado que ela faz. Exatamente parte dele. Né galera. Toma aqui racites. Toma essa província aqui para nós. Essa província que eu vou ficar. Eu gosto de ter. Essa província que eu vou ficar. Bora nela. Eu acho que ela dava para concentrar né. Por incrível que parece. Vamos ver se eu tenho que subir aqui a autonomia. De fato eu tenho. Senão a gente vai ter problemas aqui de unrest. Tranquilo galera. Tranquilo. Organizado. Vamos tirar esse cara daqui para ele não morrer. Tranquilo. Gostaria de manter meu rei. De grana eu estou fazendo. Uh. Bem negativo. Tá. Estou criando meus claims aqui. Em particular. Eu já posso criar meu claim. Um empréstimozinho aqui. Nessa província ou nessa? Vamos nessa né. Capital do cara. Continuar fabricando ali. Outro cara que eu gostaria de justificar. Seria em você. Build Spy Network. E outra coisa que eu deveria fazer. Seria melhorar a relação com meus vassalos. Com esse aqui principalmente. Porque eventualmente nós vamos querer a Next Side né. Só que seria mais interessante. Declarar essa guerra aqui antes. Oh crap. Marra não vem. Ah. Nós vamos ter que declarar essa guerra aqui. De qualquer forma tá. Eu só vou ter que tomar muito cuidado. A quantidade. Com Sailors. Porque Sailors. Vai ser um problema pra gente. Às vezes eu tenho que me posicionar de uma maneira. A entrar em combate. De cara. Contra o Hormuz. Vamos ver. Se esses navios se posicionarem. Esse cara aqui já vai estar posicionado. O que que tá rolando? Que é um ótimo ponto pra se declarar a guerra. Declarar a guerra? Não. Porque os navios desses caras estão aqui. Tá vendo? Então se eu declarar a guerra agora. Eles vão entrar em combate. E nós vamos ter uma vantagem aqui. E definitivamente eu quero declarar a guerra agora. Ah. Hormuz vai vir. A Jurand não vale a pena chamar de Kobeligen. Hormuz também. Hormuz talvez até valha a pena. Porque ele só adiciona esses caras. Mas Hormuz é tipo. É. Eu basicamente vou querer grana de Hormuz. Não. Nada. Nada mais do que isso. O objetivo de guerra vai ser o meu. Conquistar essa capital aqui. Tá? Let's go galera. Você vem pra cá. Você vai quebrar em dois. Os dois vêm pra cá. E vocês vêm pra cá pra proteger essa linha de frente aqui. Certo? Certo. Aqui eu gostaria de ter um líder. Pode ser você. Você vem pra cá. Não dá né? Você me dá acesso militar por favor? Você me daria? Você me daria acesso militar? Também. Ok. Então como eu tinha previsto né? Batalha aqui ó. Essa batalha aqui é bem importante pra gente. Seria maravilhoso quanto mais navios a gente conseguir quebrar aqui melhor. Legal. Quase lá. Quase. Quase destruindo todos os navios. Estruímos três apenas. Continuando a chegar aqui. Cheguei. Tranquilo. Aqui tem um navio de Hormuz. Eu vou fazer o tique mensal. Tique mensal feito. E agora eu vou tentar pegar esses navios aqui. Tá ali. Eles tem navios pesados. Eu tenho que prestar muita atenção nessas batalhas navais. Você me daria acesso militar? Me deu. Ok. Thank you. E agora é a sua vez. Vou pegar aqueles navios ali. Maravilhoso. Como é que tá de sailors? Ruim. Depois a gente pode fazer um tweak aí né galera. Pra pegar esse sailor. Descrito com sucesso. Voltar pra cá. Consigo chegar nesse mês? Consigo. Legal. A gente não gasta muito sailors. De missão e tudo mais. Você me dê acesso militar. Thank you very much. E vamos pra lá. Legal. Ok. Os caras provavelmente vão ficar zanzando ali e tudo mais. Todo mundo tá em seed mode. Que me agrada. Eu tenho um canhão pra fazer seed aqui. Vai me ajudar bastante. Lembrando que a Jurand também tem né. Navios. Então pode ser problemático. Na hora que isso aqui estiver caindo. Vamos lá. 31. Perfeito. Deixa eu colocar isso aqui no mar de novo. Porque esses navios vão sair e a gente quer combater eles. Pena que Marra não saiu da guerra. Não entrou na guerra. Pena que pena que pena. Inclusive Marra. Eu vou precisar construir Spy Network em você. Build Spy Network. A província que eu vou querer. Eu acho que eu vou querer só a capital. O resto eu posso entregar pro meu vassalo. Pra economizar pontos administrativos. Esse cara aqui vai sair agora. E a gente vai combater eles. E provavelmente Stack Wipe nesses navios. Certo? Eu espero. Thank you very much. Mas não foi Stack Wipe ainda. Não sou adorado. Não faz nem sentido isso. Vamos pra cá. Vamos pra eles ali pra eles se recuperarem. Tá indo ok. Falta bloquear né. Vamos bloquear com os galeões. Será que é o suficiente? Eu não acho que seja o suficiente. Bloqueou. Bloqueou. Beleza. Beleza. Tranquilo. Maravilhinho. Provavelmente eu já peguei toda a grana aqui né. Deixa eu fazer um negócio. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Colocar esses caras de posição. Simplesmente pra gente conseguir pegar mais grana desse lado. Legal. Provavelmente eu já consigo chegar ao Hormuz. Hormuz vai dar um pouquinho de trabalho ali. Mas tudo bem. E esse cara provavelmente vai fazer zoeira aqui né. Eu vou fazer Seed. Regimento pra cá. Vamos pra cá. O Sinti aqui. Vamos caçar esses caras. O líder é um pouco melhor. Provavelmente eu tenho um pouco mais de... De... Oh crap. Deveria ter visto isso aqui. Não quero perder meus... Eu não posso. Não posso perder 30 pontos administrativos. É muito ruim. Não, não, não. Sorry, não. Não vai rolar. Oh God. Dá... Uau galera. Vou ficar de olho nisso aqui. Vai perder essa batalha naval aqui. Eles também tem dois... Três navios pesados. Não, eles não estão com navios pesados aqui. Tem três navios. Não, não tem. Eles estão ganhando de mim. Em teoria isso aqui deveria ser uma batalha que eu ganharia com tranquilidade. Mas o Aka mandou mal. Gerenciando as tropas navais. Pra variar. Rolou um zero. Maravilhindo. Um sete contra um cinco. Esse navio aqui não tá engajado. Então beleza. Os outros estão. Os outros estão cheios de moral ainda. Essa batalha aqui é nossa. Vai ser uma bela batalha inclusive. Nós capturamos algum navio aqui. Um galeão de combate. De fato. Nós capturamos uma galeão, né? Fomos destruirmos duas. Capturamos uma. Capturamos um navio de comércio também. Enfim. Todo pouquinho aqui conta, né? Deixa eu colocar esses caras aqui. Pra eles terem um tique mensal de recuperação aqui. Beleza? Eu quero... Vou deixar pra trás os machucados. Deixa eu bloquear isso aqui. O tique de siege. Malditos. Malditos, 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 malditos. Tá bom. Tô indo lá. Ok. Sou celibato. Product efficiency. Definitivamente me agrada. Tá fazendo siege, ok? Aqui eu queria transformar em coisa. Transformar em coisa aí. Quem sabe em algum momento essa coisa aí dê alguma coisa. Galera, eu vou ter que fazer uma coisa aqui que é cruel. Eu não gosto muito, mas a gente precisa de sailors. Mais. Aqui tem sailors? Tem. 29 sailors. Me dei. Aqui tem... Cara, aqui eu não vou tirar não. Mais algum lugar que tem sailors? Aqui tem sailors? Vai rolar essa batalha aqui. Posição defensiva pra mim. Tranquilo. Meu general é melhor. Imagino que... Inclusive, minha tecnologia deve ser melhor. Problema que não vai fazer grande diferença aqui, porque eu não tenho artilharia. Moral. 3.1 pra 4.7. Tá de boa. Nós poderíamos ter 5 pontos de moral, né, galera? Se o cara de Moral of Arms aparecesse... Deixa eu chutar esse cara aqui e vamos ver se o cara de Moral of Arms aparece. Vai rolar um zero? Por que não, né? Agora rolei um 800 ali. Com um zero, seguido de um 800. Moral of Arms to be fate, menos um. Um. Até 90. 10 anos por um de novativeness. Ou mais um de Moral of Arms to be fate. Oh, God. Eu gosto desse novativeness. Ah! Que decisão difícil. Tá bom. Vai. Vou pegar esse novativeness. Cara, eu pensei que ia ser isso daqui. É o Ipsu Game. Nem tô zoando. Eu realmente pensei. Deixa eu teleportar meu general aqui. General teleportado com sucesso. Exército de Oro Musa. Ele tá ali de alguma forma. Não sei como, mas ele tá ali. Tem alguns sailors. Porque ele tá recuperando. Na verdade, cara. Não. Fica quieto aqui. Cara, essa siege aí você pode ficar à vontade. Mas tipo, muito à vontade. Inclusive isso aqui não é coisa por quê. Deveria ser coisa. Defensive Edict. Boa sorte. Ficou muito boa sorte fazendo siege em mim. 43 dias. É isso. Provável de eu ganhar toda a guerra aqui. Antes dele fazer qualquer coisa. Inclusive eu pra cá. Eu acho que ele vai pra capital dele. Esses caras tão subindo. Beleza. Grandes problemas aqui, né? Só essa siege aqui. Obviamente não acontece. A capital de Oro Musa é a pior capital do universo de se enfrentar. Porque ela fica lá no meio do mar. Cara, como assim você... Como que você conseguiu rachar isso aqui? Não faz nem sentido. Nós vamos ter uma batalha agora. Deixar esse barco que tá aqui atrasado. Os caras vão sair. Vamos ver se a gente dá stack wipe nesses navios. Não foi stack wipe. Mas tudo bem. Colocar... Na verdade todo mundo vem pra cá, vai. Beleza. O que eu vou fazer, galera? Eu vou amedrontar esses caras agora. Fazer eles correrem dali. Eles cancelarem essa siege. Porque esse bridge walls aqui foi sacanagem. Zé! Uh, boa. Adorei. Ai, ai. Ai, muito bom. Adoro. Vocês não vão correr ainda, não? Vocês não vão correr, não? Deveriam estar correndo e gritando. Deveriam, não? Escam forte nível 2. Preciso de 6k de redimentos. Porque ainda não vai ser o suficiente. Ah, adianta chegar no com 1. 3k. Vou colocar só um redimento lá. Deixa o resto aqui. A ideia é fazer eles correrem agora, galera. Ah, de novo. Local 1, Rasp, mais 3. Local 1, Rasp, mais 3. Não quero nem ler aquilo ali, não. Pode ser. Eu aceito. Quero clicar nisso aqui. Vai ser quando? 2 do 7 de 82. Daqui muito tempo ainda. Parabéns. Ok, base stacks. A gente conseguiu construir nossa church. Não é possível que esse cara vai conseguir quebrar ali. Não faz nem sentido. O siege em 44 dias. Se o cara conseguir quebrar ali, ele é... Você vai... Não. Você vai seguir... Cadê? Seguir Free Company. Free Company, ataca aqui. Não tem exatamente uma vantagem nem. Deixa eu ver se o cara do Moral of Arms está aqui. A gente destruiu esses caras. Tá. Beleza. Ok. Ficar do cara do Moral of Arms. Liberar um pouco de grana pra gente. Tá ok. Dia que eu chego. Dia 26. A gente está no dia 25. Dá pra eu fazer isso aqui, galera. Forte Air. 9 pontos militares. Levantei 2k de exércitos. Mas esses atacaram. Infelizmente, a gente não rolou tão bem aqui, né? Um 0 na fase de choque, que era a fase do Stack Wipe. Agora a gente rolou um 11. Dia 6, eles correm. Cara, vai ser Stack Wipe. Não foi. Que pena. Que pena, galera. Mas que pena. Que pena. Que pena. Que pena. Eu quero ficar com esses exércitos. Ele é 2k de menos power a mais, né? É, não funciona mais. O negócio voltou pra cá. 1k e meio. Antigamente, aquilo ali era um exploit. Eu acho que esse cara vai tentar bater em retirada pra cá. Deixa só a gente caçar esses caras. De fato, eles vão tentar retirar. 21 de novembro. Lá no dia 18. Agora a gente trava a movimentação deles aqui. Stack Wipe. Tchau. O Mami Alux fez alguma coisa que eu não gostei. O que foi? Uh. Lá vem os Mami's. Ferrou, né? E eles estão aliados com o Makuria. Beleza, tranquilo. É a vida, galera. 12k de menos power. Tá bom. Já ouviram falar no famoso vai dar ruim? É o que eu tô sentindo aqui. De qualquer forma, galera. Hora de encerrar nosso episódio. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abração do Aka. Espero vê-los no próximo episódio.